Salve rapaziada, eu sou o Luan e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Passando aqui pra avisar pra vocês que sou muito fã do Luan, mas dá um recado aqui que eu acho que esse vídeo nem vai chegar até ele E fala lá cara, que eu sou muito fã dele, eu gostaria muito de conhecer ele, tá ligado? Sempre vejo as lives, não interajo muito, sabe? Mas eu sempre acompanho as lives, o canal de cortes também eu vejo Então passando aqui pra dar só esse recado bem rápido mesmo, meu sonho é te conhecer o Ansel Safado Acho que esse vídeo nem vai chegar até ele, mas com a ajuda de vocês creio que vai chegar até ele sim É nóis, tamo junto